Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que estive. Hoje nós vamos falar, passar, na verdade, para vocês dois exercícios para a síndrome de glândula barriga. Se você já viu no vídeo anterior, a gente comenta mais sobre o que é, quais são os sintomas, tá? Mas aqui nós vamos passar dois exercícios. Já adianto para vocês que nós, primeiro, temos que ver que fase que esse paciente está. Se é uma fase muito primitiva, iniciar os doentes, ou se é uma fase mais avançada para poder adaptar o exercício, que é para vocês terem uma ideia. Belezinha? Então, vamos lá. Vou passar um exercício de membro superior e um de membro inferior. O de membro superior, eu vou associar a respiração, porque se vocês viram no vídeo, nós, as pessoas que têm a síndrome de sofrer, a síndrome de glândula barriga, elas ficam com uma dificuldade respiratória. Então, a gente já vai associar isso com isso, tá? Nada melhor para isso do que exercício de rotação de tronco. Então, você vai esticar os braços lá para frente, pedir para o seu paciente, esticar os braços. Nós vamos trabalhar a rotação de tronco. Vai virando o tronco lá para trás e reforma. Vai virando a palma da mão para frente, para cima também. E retornando. Para que você consiga executar bem o movimento, tá? Aqui eu estou sentada, mas dependendo da condição do seu paciente, você pode fazer esse exercício numa amplitude, claro, que menor. Deitado, sentado com um apoio, uma cunha nas costas. Fazer esse exercício muitas vezes em pé, de uma forma que ele tenha uma sustentação, um apoio, uma base no instável, tá? E aí, eu disse que eu ia trabalhar a respiração por quê? Vocês podem impedir a rotação de tronco com a inspiração. Então, de duas formas, ó. Inspirando. Para fazer a rotação. Beleza? Então, ó. Novamente, inspira para ir. E expira para retornar. Como também nós podemos fazer esse movimento, essa respiração mais pausada no meio. Para ajudar a gente a expandir mais o nosso pulmão, trabalhar essa inspiração. Então, seria mais ou menos isso aí, ó. Mais uma vez para vocês. Como se fosse o ponteiro de um relógio batendo. Então, o movimento do braço nada mais é do que o movimento de um ponteiro de relógio. E a respiração, ela tem que ser parcelada. Aqui, no caso, eu fiz em três. Mas você pode começar com um, igual a gente fez no começo. E aí, você pode ir brincando com isso, tentando aumentar a capacidade inspiratória do seu paciente, tá? Lembrando que se ele inspirar tudo no primeiro exercício, no primeiro movimento, não vai sobrar muito para o último, né? Então, se for uma... Não sobra muito para as últimas exerções, tá? Então, só ir auxiliando isso. Belezinha? O segundo movimento, então, que nós vamos fazer o segundo exercício, é o exercício funcional, que é o de sentar e levantar, tá? De novo, vai depender da capacidade do seu paciente. Você tem que ter essa habilidade de ir ajustando, você como profissional da saúde, de ir ajustando esse exercício, tá? Mas aqui, você vai estar sentado numa cadeira, num apoio que seja mais firme, se possível, talvez até numa cama, né? Então, assim, mole, sofá, enfim. E a gente vai exercitar o movimento de levantar e sentar. O que importa é vocês irem à perna, tá? Nós vamos levantar e sentar. Esse é o movimento. Vamos lembrar que quando a gente está com uma base para sentar mais baixa, fica mais difícil. E quando nós estamos numa base mais alta, fica mais fácil. Você pode usar isso para que seu paciente fique no nível de exercício. Então, começar numa banqueta e depois numa cadeira e depois um banquinho, tá? Então, ó, força dos pés, levantou, bumbum para trás e senta. Joga o tronco para frente, esticou os joelhos e senta. Beleza? Simples. Sentar e levantar. Dando mais, meu paciente não consegue ficar em pé sozinho ainda. Treine as fases. Então, por exemplo, se ele não consegue treinar a flexão de tronco. Isso já vai fazer com que ele solte mais peso no meio inferior. Isso pode fazer ele ficar muito bom nesse exercício. E ele está sentado com total equilíbrio. Porque muitas vezes ele pode estar sem força de tronco. Geralmente, eles têm força do marido de tronco, tá com os sintomas e as dificuldades são mais nas extremidades, certo? Mas você pode ir pedindo para ele fazer flexão de tronco. Pedir para ele parar nessa posição. Pedir movimentos aqui nessa posição. Eu posso trabalhar a rotação com a flexão do meu tronco. Eu posso brincar com isso. E desafiar o meu paciente, certo? E aí, se você quer intensificar dele, se o exercício não está muito simples para ele, o que você pode fazer? Eu tenho aqui uma mola, tá? Mas, se você provavelmente está tendo esse paciente dentro da sua casa, né? Da casa dele, não passa. Você pode usar um elástico. Ou você pode usar a própria resistência. Então, essa é a mão do meu paciente. Essa é a mão do fisioterapeuta. Empurrando aqui. A resistência você pode usar da maneira que for. O ideal é você utilizar essa resistência perpendicular. Então, se o movimento está assim, a resistência tem que estar assim. No formato de cruz, tá? Porque daí vai proporcionar o que a gente quer. Então, você pode ir no caso fazer os dois lados. Se eu não estou sozinha aqui, eu vou executar. Tá? Então, a mola está me puxando. Eu vou segurar aqui. Levantar. E vou sentar. É o mesmo movimento. Mas, como é um movimento funcional que o nosso paciente pode ter dificuldade de entender, a gente tem que treinar esse movimento com os diferentes obstáculos. Também é uma maneira interessante de evoluir o seu paciente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se for alguma dúvida, coloca no vídeo aqui. Nós vamos ter um prazer em responder a vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.